Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra ver se hoje o mundo deu voltas Ela quer desmontar O menininho que andava a pé e morra lé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gostar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé e morra lé Chora pra ver se hoje o mundo deu voltas Ela quer desmontar O menininho que andava a pé e morra lé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gostar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé e morra lé Tá que hoje que é só porque nós tá o tomo Então toma um troco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco Chora pra ver se hoje o mundo deu voltas Ela quer desmontar O menininho que andava a pé e morra lé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não gostar Sei que te incomoda O menininho que andava a pé e morra lé